Agora você pode cantar louvores na igreja com as mesmas técnicas que os maiores cantores do mundo usam. Aula de canto com técnicas americanas. As mesmas usadas pelos maiores cantores do mundo, agora ao seu alcance. Você irá aprender os segredos de uma forma muito fácil, rápida e divertida de aprender. Estamos localizados no carrão Divisa com Tato a Pé, Rua Lutécia 1001, São Paulo, capital. Venha para a Canta Brasil Escola de Música e você vai entender porque o nosso lema é A gente ensina, você faz o show!